Fala tchutchucos e tchutchucas, que legal pessoal, hoje eu tenho um convite muito especial para você, dia 19 de fevereiro agora, na próxima quarta-feira, é feriado na cidade de Osasco, São Paulo, e o Sesc Osasco me convidou para fazer uma apresentação lá, então vai ser na próxima quarta-feira, dia 19, às 16 horas, no Sesc Osasco, a apresentação do meu espetáculo Peripécia! Se inscreva já no canal do tchutchucos, deixe um like e ative o sininho de notificações, para você não perder quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Vem ser um tchutchucos, vem ser uma tchutchuca! Pessoal, vai ser um prazer enorme estar com vocês, e aproveitem e assistem esse último vídeo aqui, que vai aparecer aqui no final, já veja esse vídeo e faça aí uma maratona tchutchucos, com certeza você vai se divertir, beleza? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tchau!